E aí, turma boa! Voltei! E olha quem tá aqui comigo, a tão pedida bolsa de coração. Recadinhos, quantidade de material utilizada fica aqui abaixo na descrição do vídeo. Essa pedraria vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Aqui no canal tem uma playlist completa só de bead bag. Quando eu falo completa, é completa mesmo. Eu tiro todas as suas dúvidas por lá. Vou deixar linkada aqui nos cards pra vocês assistirem também. Com esse tutorial, eu acho que eu mereço seu like, seu comentário. Mereço que você venha fazer parte da nossa turma. Então, se inscreve no canal, clicando nesse botãozinho vermelho. Quer ganhar meu coração? Vem fazer parte da nossa turma do Instagram. E se você aprendeu e fez uma bolsinha igual a minha, posta-me, marca, usa a hashtag, Madá, aprendi com você. Agora chega de blá, blá, blá e bora lá que eu vou te ensinar. Para esse modelo, eu vou utilizar essa bola cestavada na cor vermelha, 8 milímetros. Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja. Vou deixar a quantidade usada junto com o link aqui abaixo na descrição do vídeo. E eu vou utilizar também náilho 50 milímetros. Cortei um pedaço de náilho de mais ou menos 3 metros. Agora, eu vou começar colocando 3 bolinhas aqui no meu fio da esquerda. Então, 1, 2, 3. 3 bolinhas no fio da esquerda e eu vou pegar mais uma para cruzar. O meu fio da esquerda passa por dentro do furo da bola para o lado direito. O meu fio da direita passa por dentro do furo da bola para o lado esquerdo. Eu junto as pontinhas e puxo até o final. Quando eu puxo, se forma essa florzinha. Utilizamos 4 bolinhas. Então, preste atenção. Para cada florzinha, precisamos de 4 bolinhas. Vou voltar para a ponta do meu fio, do meu náilho. Aqui, eu vou colocar 1 bolinha no meu fio da esquerda. 1 bolinha no meu fio da direita. E eu vou pegar mais uma para cruzar. Fio da esquerda passa para a direita. Fio da direita passa para a esquerda. Eu junto as pontas e puxo até o final. Quando eu puxo, já formamos mais uma florzinha. Volto para a ponta do náilho. Aqui, eu repito o processo. É 1 bolinha em cada fio. Então, 1 bolinha no fio da esquerda. 1 bolinha no fio da direita. E pego mais uma bolinha para cruzar. Passo o meu fio de um lado para o outro. Junto as pontinhas e puxo até o final. Aqui no final, vai se formar mais uma florzinha. Tá aqui, ó. 3 florzinhas. Volto para a ponta do meu fio e coloco 1 bolinha em cada ponta. 1 bolinha no fio da esquerda. 1 bolinha no fio da direita. E pego mais uma para cruzar. Passo de um lado para o outro. Junto as pontas e puxo até o final. Aqui se forma mais uma florzinha. Vou continuar repetindo o processo e já volto para finalizar com vocês. Vim repetindo o processo e fiz 16 florzinhas. Eu preciso de 17 e vim fazer a última com vocês. Pois agora eu vou virar a minha trama. Então, vou vir aqui para a ponta do meu nalho. E aqui na ponta, eu vou colocar. Presta atenção na hora de virar. Eu quero virar a minha trama para o meu lado esquerdo, que é para preencher a parte de cima aqui da minha trama. Então, o que eu faço? Como eu quero virar para o lado esquerdo, eu vou colocar a minha pedraria no fio da direita. Então, para cada florzinha, eu preciso de 4 bolinhas. Aqui, eu já tenho uma. Ó, meu nalho está saindo de dentro dessa. Então, no meu fio da direita, eu vou colocar 2 bolinhas. 1, 2. Então, 2 bolinhas, mais 1, 3. Precisamos de 4. A quarta, eu cruzo. Passo o meu fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha. E agora, o meu nalho está saindo na bolinha aqui de cima. Mesmo processo. Quero continuar virando a minha trama para a esquerda. Então, no fio da direita, eu coloco 2 bolinhas. 1 bolinha, mais 2, 3. E a quarta, eu cruzo. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, a minha trama, ó. O meu nalho muda de lugar. Nessa hora, muda de lado. Nessa hora, eu gosto de virar a minha trama. Eu gosto de trazer a minha trama para o meu lado direito. Depois, eu tenho mais rapidez. Então, virei. E aqui, eu vou pegar o meu fio da direita. Que é o fio que está aqui, ó. Do lado da fileirinha que a gente já fez. E vou passar na bolinha ao lado. Então, ó. Passo de um lado para o outro. Por dentro, apenas de uma bolinha. Agora, eu tenho 2 bolinhas. O meu fio da esquerda, ó. Não tem nenhuma. Então, eu vou colocar uma bolinha no meu fio da esquerda. E vou pegar mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Formou mais uma florzinha. Pego o meu fio da direita. E passo por dentro da bolinha aqui, ó. Na trama que a gente já fez. A bolinha do ladinho dela. Puxo. Coloco uma bola no meu fio da esquerda. E coloco mais uma para cruzar. Passo o meu fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo. Se forma mais uma florzinha. Fio da direita. Passa por dentro da bolinha lateral. Puxo. Coloco uma bolinha no meu fio da esquerda. E utilizo mais uma bolinha para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Fio da direita. Passa por dentro da bolinha lateral. Coloco uma bolinha no meu fio da esquerda. E pego mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Vou continuar repetindo esse processo até o final. O meu fio da direita. Ele vem sempre passando por dentro dessa pedraria lateral. Veja o que ele está saindo dessa pedraria lateral. E o meu fio da esquerda. Ele vai receber uma bolinha. E mais uma para cruzar. E mais uma para cruzar. Passa o fio de um lado para o outro. E puxa. Vou repetir esse processo até o final. E vou fazer quatro fileiras de 17 florzinhas. Fiz quatro fileiras com 17 florzinhas. Voltei para fazer junto com vocês. E a partir de agora vamos começar a diminuir a nossa trama. Então, ó. O meu fio está saindo aqui. De dentro dessas duas bolinhas. Eu vou colocar uma bolinha no fio da esquerda. E vou cruzar mais uma. Passar o meu fio de um lado. Para o outro. E vou puxar. Quando eu puxo eu formo a última florzinha. Agora eu vou precisar caminhar com o meu nalho daqui. Para essa segunda bolinha. Veja. Primeira florzinha. Segunda florzinha. Eu preciso vir com o meu nalho. Para essa segunda florzinha aqui. Para essa bolinha do topo. Então, ó. O meu nalho aqui de baixo. Vai passar por dentro dessa bolinha aqui embaixo. Passo de um lado para o outro. Vai passar por dentro dessa bolinha lateral. E vai passar por dentro da bolinha que eu quero. Tá aqui. Agora eu vou pegar o outro fio. E vou repetir o mesmo processo. Vai passar por dentro da bolinha de cima. Por dentro da bolinha lateral. Vai passar por dentro da bolinha de baixo. Da lateral. Vai passar por dentro da bolinha que eu quero. Até cruzar aqui por dentro da bolinha que eu quero. Então, agora, ó. As duas pontas do meu nalho estão saindo, ó. De dentro da bolinha que eu quero. Que era essa segunda florzinha aqui, ó. Essa bolinha do topo da segunda florzinha. Vou apertar, puxar o meu nalho para apertar a minha trama. Pronto. E a partir daqui eu vou virar a minha trama. Então, como eu quero virar para o meu lado esquerdo, do meu lado direito. Eu vou colocar duas bolinhas. Uma. Duas. E a terceira eu vou cruzar. Passo o fio de um lado. Para o outro. E puxo. Quando eu puxo, ó. A minha trama vira. Eu vou virar aqui a minha trama. Pois eu gosto de fazer aqui do lado direito. E vai ficar assim, ó. O meu fio que tá aqui na minha direita. Passa por dentro da bolinha aqui de baixo. O meu fio da esquerda recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Passo o meu fio de um lado. Para o outro. E puxo. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha. Fio da direita passa por dentro da bolinha aqui embaixo. O fio da esquerda recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado. Para o outro. Puxo. O fio da direita passa por dentro da bolinha aqui em baixo. O fio da esquerda recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado. Para o outro. E puxo. O fio da direita passa na bolinha aqui em baixo. O fio da esquerda recebe uma bolinha e mais uma para cruzar. Deixa eu ajeitar aqui. Passo de um lado para o outro. Meu nailo está acabando. Vou arrematar. Para fazer o arremate a gente tem que trazer os fios para as bolinhas aqui do meio. Pois esses bolinhas aqui a gente ainda vai utilizá-las. Então, o meu fio de baixo eu vou passar na bolinha aqui de baixo. Puxo e o meu fio aqui em cima eu vou passar por dentro da bolinha de cima e por dentro da bolinha lateral. Até juntar as pontas. Olha, as pontas se encontraram bem aqui no meio. Tá vendo? Agora eu vou dar dois nozinhos apertados. Dou o primeiro. Agora eu dou o segundo. Puxo. O meu nozinho está bem aqui. Vou pegar o meu nailo e vou passar por dentro dessa bolinha aqui em baixo. Passo aqui de um lado para o outro. E eu vou puxar para o meu nozinho se esconder dentro dela. Ó, puxei e ele se escondeu. Agora eu aperto. Vou pegar o meu nailo e vou passar por dentro dessa bolinha aqui na lateral. E vou passar por dentro dessa bolinha aqui em baixo. Antes de cortar o nailo, sempre passe ele por dentro de algumas bolinhas. Mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado. Passar por dentro dessa bolinha lateral. E por dentro dessa bolinha aqui em baixo. Vou cruzar os fios novamente. Tá aqui. Vou apertar e posso cortar o excesso do meu nailo. De um lado. E do outro. Para continuar com a nossa trama. Já cortei um pedaço de nailo bem generoso. Eu vou passar a pontinha, ó. Por dentro dessa pérola que está deitada. E por dentro dessa pérola que está em pé, ó. Elas ficam uma do ladinho da outra. Puxo. E agora eu posso continuar com a minha trama. No fio da esquerda eu coloco uma bolinha. E coloco mais uma para cruzar. Passo meu fio de um lado para o outro. Junto as pontinhas. E puxo. Eu venho arrumando para as pontas ficarem do mesmo tamanho. Puxo. Agora, o meu fio da direita. Que é o fio que está aqui embaixo. Eu vou vir para a ponta dele. E vou passar por dentro dessa pérola aqui embaixo. Pérola lateral. Puxo. Venho para o meu fio da esquerda. E coloco uma bolinha. E mais uma para cruzar. Passo meu fio de um lado. Para o outro. E puxo. Meu fio da direita. Passa por dentro da bolinha lateral. Fio da esquerda. Recebe bolinha. E mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado. Para o outro. E puxo. Quando eu puxo. Se forma mais uma florzinha. Fio da direita. Passa por dentro. Da bolinha lateral. O fio da esquerda. O fio da esquerda. Recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Se você está gostando do vídeo. Se você está gostando do vídeo. Não esquece. De deixar seu like. Comentar. Compartilhar. Se inscrever no canal. Voltando ao tutorial. O fio da direita. Passa por dentro da bolinha lateral. O fio da esquerda. Recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Lembrando que essa bolinha. Vocês encontram na minha loja. E enviamos para qualquer lugar do Brasil. Fez mais uma florzinha. O fio da direita. Passa por dentro da bolinha lateral. O fio da esquerda. Recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Passa o fio de um lado para o outro. E puxo. O fio da direita. Passa por dentro da bolinha lateral. O fio da esquerda. O fio da esquerda. Recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Puxo. O fio da direita. Passa por dentro da bolinha lateral. O fio da esquerda. Recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Passa por dentro da bolinha lateral. Passa o fio de um lado para o outro. E puxo. Mais uma vez. O fio da direita. Passa na bolinha lateral. O fio da esquerda. Recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Vou puxar. E chegamos na última florzinha. Lembra que aqui ó. No começo. Reduzimos uma florzinha. No final. Também vamos reduzir. A partir de agora. A cada fileira. Vamos reduzir uma florzinha. Tanto de um lado. Como do outro. Então aqui ó. Tem duas florzinhas. Então eu vou fazer a última. A penúltima. E vou esquecer a última. Vou passar o meu nalho. Por dentro da pérola lateral. O meu fio da esquerda. Vai receber. Uma bolinha. E mais uma para cruzar. Passa o fio de um lado para o outro. E puxo. Vai ficar assim. E a partir daqui. Eu vou pular. Mais uma florzinha. Então ó. Tô nessa florzinha. Que o meu nalho está saindo na lateral dela. E eu preciso vir ó. Para essa segunda florzinha. A penúltima no caso. Então. Eu vou vir para essa bolinha. Bem aqui de cima. O meu fio daqui de baixo. Vai passar por dentro dessa bolinha. Aqui embaixo. Por dentro dessa bolinha lateral. E vai chegar na bolinha que eu quero. Deixa eu ajeitar aqui ó. Chegou. Vou passar aqui por dentro da bolinha que eu quero. Então já passei um nalho. Agora o outro que está aqui em cima. Ele vai passar por dentro. Dessa bolinha aqui em cima. Vai passar por dentro da bolinha lateral. Aqui do lado. Vai passar por dentro da bolinha aqui embaixo. A outra bolinha lateral. Vou puxar. Até a gente cruzar o nalho na bolinha que eu quero. Veja que o meu fio está saindo dessa bolinha. E eu vou cruzar o outro nalho nela. Vou puxar. E eu cheguei ó. Na bolinha que eu quero. Tá vendo? Na penúltima florzinha. Última. Penúltima. A partir daqui. Eu vou virar a minha trama novamente. Então. Como eu quero virar para o meu lado esquerdo. O meu lado direito. Vai receber duas bolinhas. Então. Duas bolinhas no fio da direita. Uma. Duas. E uma bolinha para cruzar. Passo o fio de um lado. Para o outro. E puxo. Vai ficar assim ó. Se formou uma florzinha. Eu vou virar a minha trama. Que eu gosto de deixar ela para o lado direito. Meu fio da direita. Vai passar por dentro ó. Da bolinha aqui de baixo. Aí volta a repetir todo o processo. Puxo. Fio da esquerda. Recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Puxo. E formo mais uma florzinha. Fio da direita. Passa na bolinha. Aqui na lateral. Fio da esquerda. Uma bolinha. E mais uma para cruzar. Puxo. Vou continuar repetindo esse processo. O fio da direita. Passa por dentro da bolinha lateral. O fio da esquerda. Recebe uma bolinha. E mais uma. Para cruzar. Passo o fio de um lado. Para o outro. E puxo. Vou continuar repetindo esse processo. E já volto. Lembrando. Que não fazemos a última florzinha. Tá? A gente termina na penúltima. Cheguei na penúltima florzinha. E voltei para fazer junto com vocês. Já passei o meu fio da direita. Por dentro da bolinha lateral. O fio da esquerda. Recebe uma bolinha. E mais uma. Para cruzar. Passo o meu fio de um lado. Para o outro. E puxo. Vai ficar assim. Como eu cheguei ao final. Eu preciso reduzir. Mais uma florzinha. Então eu vou vir passar. Por dentro dessa bolinha. Da penúltima florzinha. Então como eu já falei. O meu fio que está aqui embaixo. Passa por dentro dessa bolinha aqui embaixo. Passa por dentro dessa bolinha lateral. Até chegar nela. Passa por dentro dela. Da bolinha que eu quero. Puxo. Agora o fio aqui de cima. Vai passar por dentro dessa bolinha aqui em cima. Por dentro dessa bolinha lateral. Deixa eu tirar meu fio. Tá aqui. Vai passar por dentro dessa bolinha aqui embaixo. Essa da lateral. E até chegar aqui. Na bolinha que eu quero. E os fios se cruzarem nela. Então puxo aqui o fio para um lado. E para o outro. A gente caminha. Até chegar na bolinha. E os nossos fios se cruzarem. Tiver cada ponta saindo para um lado. E aqui o processo é o mesmo. Como eu quero virar para o meu lado esquerdo. No meu fio da direita. Eu coloco duas bolinhas. Uma. Duas. E utilizo mais uma para cruzar. Faço meu fio de um lado. Para o outro. E puxo. Quando eu puxo. A minha trama vira. Eu gosto de virar a minha trama. Para ela ficar para o meu lado direito. Troco aqui os meus fios. Meu fio da direita passa por dentro da bolinha lateral. O meu fio da esquerda recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Passo meu fio de um lado. Para o outro. E cruzo. Puxo. Fio da direita passa por dentro da bolinha lateral. E o meu fio da esquerda recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Passo meu fio de um lado. Para o outro. E puxo. Vou continuar repetindo esse processo. Lembrando que a cada fileira. Eu tenho que reduzir uma florzinha. Tanto de um lado. Quanto do outro. Eu vou reduzindo até ficar assim. Até terminar em uma florzinha. Fazendo a ponta do meu coração. Vou continuar repetindo o processo. E já volto. Vim repetindo todo o processo. Cheguei ao final. E voltei para fazer junto com vocês. Aqui no final. Veja que o meu nalho está saindo dessa pérola. Aqui do meio. Dessa bolinha. Eu vou colocar uma bolinha. No fio da esquerda. Vou colocar uma bolinha no fio da direita. E vou colocar mais uma para cruzar. Passo meu fio de um lado. Para o outro. E puxo. Com isso. Eu formo a última florzinha. E faço a ponta do meu coração. Agora. Eu preciso arrematar. Vou trazer os meus fios. Aqui para o meio das bolinhas. Então. Vou pegar o fio da direita. Vou passar aqui na lateral. E vou passar nessa bolinha aqui de baixo. O meu fio da esquerda. Vai passar aqui nessa bolinha lateral. Com isso. Eu juntei as pontinhas do meu nalho. Está vendo? Agora. Eu vou dar dois nozinhos. Então. Um. Aperto bem. Tem que apertar bem a trama. Tá? Vou dar o segundo. Dois. Meu nozinho. Está bem aqui. Eu vou pegar o meu fio. Vou passar por dentro da bolinha. Que está aqui do lado. Passo o meu nalho. E agora. Eu vou puxar. Para o meu nozinho. Se esconder. Dentro da pedraria. Ó. Quando eu puxo. O meu nozinho. Entra. E se esconde. Agora. Eu aperto bem. E vou pegar o meu nalho. E vou passar por dentro. Dessas pedrarias. Aqui na lateral. Voltando. Para dentro da trama. Passo aqui. Vou passar por dentro dessa. Mesma coisa com a que está aqui na lateral. Passo aqui. E passo aqui embaixo. Puxo. E aperto bem. Agora eu posso vir e cortar o excesso de nalho. Vai ficar assim. Já fizemos a parte de baixo do nosso coração. Agora vamos fazer aqui em cima. Para isso. Eu já cortei um pedaço de nalho. Vou vir com o meu fio. E vou passar por dentro. Dessa primeira bolinha. Da primeira florzinha. Então. Vou passar aqui o meu nalho por dentro dela. Puxar. E agora. Eu vou colocar. Duas bolinhas. No meu fio da direita. Já que eu quero virar. A minha trama. Para o lado esquerdo. Então. Eu coloco. Duas bolinhas. No fio da direita. E coloco. Uma bolinha. Para cruzar. Passo o fio de um lado. Para o outro. Vou juntar as pontinhas. E vou puxar. Com isso. Vai se formar. A nossa primeira florzinha. O meu fio. Que está aqui embaixo. Eu passo por dentro da bolinha. Lateral. Puxo. Agora. Eu vou colocar. Eu vou virar a minha trama. Está assim. Eu vou colocar assim. Para ficar mais fácil para mim. Mais rápido o meu lado direito. Como eu sempre falo. Então. Aqui. Eu vou colocar. Uma bolinha. No meu fio da direita. Da esquerda. No caso. E vou colocar mais uma. Para cruzar. Passo o meu fio de um lado. Para o outro. E puxo. Quando eu puxo. Se forma. Mais uma florzinha. Fio da direita. Que é o fio que está aqui embaixo. Passa por dentro. Ó. Da bolinha lateral. Puxo. Coloco. Uma bolinha. No fio da esquerda. E uma bolinha. Para cruzar. Passo o fio de um lado. Para o outro. E puxo. O fio que está embaixo. Que é o fio da direita. Passa por dentro. Da bolinha lateral. Puxo. Coloco. Uma bolinha. No fio da esquerda. E uma bolinha. Para cruzar. Puxo. Eu vou repetir. Esse processo. Por oito vezes. Vou fazer oito florzinhas. Aqui. Ó. O fio da direita. Passa na bolinha lateral. O fio da esquerda. Recebe. Uma bolinha. E mais uma. Para cruzar. Puxo. E faço. Mais uma florzinha. Temos. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vamos fazer mais uma. Fio da direita. Passa na bolinha lateral. O fio da esquerda. Recebe. Uma bolinha. E uma. Para cruzar. Passo o fio de um lado. Para o outro. E puxo. Fio da direita. Passa por dentro da bolinha lateral. Fio da esquerda. Recebe. Uma bolinha. E mais uma. Para cruzar. Fio da direita. Fio da direita. Fio da direita. Recebe. Uma bolinha. E mais uma. Para cruzar. Vai ficar assim. Temos oito florzinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. 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 E oito. Agora vamos diminuir. Essa primeira florzinha. E vamos começar aqui. Da segunda. Então. Vou pegar o meu nalho. Aqui da direita. Vou passar por dentro. Dessa bolinha. Aqui embaixo. Vou puxar. Passar. Subir aqui. Nessa bolinha lateral. E vou chegar na bolinha que eu quero. Vou passar o nalho por dentro dela. E puxar. Vou passar agora. O meu nalho. Do lado esquerdo. Então. Vou começar. Como ele está saindo aqui de cima. Vou começar passando por dentro. Dessa bolinha aqui em cima. Vou passar por dentro. Dessa bolinha aqui na lateral. Passo na bolinha aqui embaixo. Na bolinha lateral. Até cruzar. O meu fio na bolinha que eu quero. Passo o fio de um lado. Para o outro. Minha gente. Tem muita gente. Me mandando mensagem. Que a trama não está ficando tão durinha. Então. Possa ser que vocês não estejam apertando o nalho da forma que deveria. Então. Passou. Está vendo? Essas florzinhas mais folgadas. Olha o tanto de nalho que está sobrando. Está vendo? A gente vem. E aperta. Junta tudo. Tá? Minha trama está ficando assim. Meu nalho está saindo dessa segunda bolinha. Vamos reduzir. Vamos reduzir uma florzinha de cada lado. Aqui reduzimos uma. E aqui no final. Também vamos reduzir mais uma. Então. Como o meu nalho está saindo aqui em cima. E eu quero fazer a minha trama para o lado esquerdo. No meu fio da direita. Eu coloco duas bolinhas. Uma. Duas. E utilizo mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado. Para o outro. E puxo. Quando eu puxo. Se forma uma florzinha. Eu vou virar a minha trama. Pego ela. E viro. Para a trama feita ficar do meu lado direito. Eu sempre falo. Eu faço mais rápido assim. Então. Vou puxar. O fio da direita. Passa pela bolinha aqui de baixo. Puxo. O fio da esquerda. Recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado. Para o outro. E puxo. O fio da direita. Passo na bolinha aqui em baixo. O fio da esquerda. Recebe. Uma bolinha. E mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado. Para o outro. E puxo. O fio da direita. Passo na bolinha lateral. Puxo. O fio da esquerda. Recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado. Para o outro. E puxo. Mais uma vez. O fio da direita. Passa por dentro da bolinha lateral. O fio da esquerda. Recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Puxo. Chegamos. Vamos fazer a última florzinha agora. Vamos esquecer. Essa florzinha aqui. Então vou passar aqui. Na bolinha lateral. O fio da esquerda. Recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Puxo. Ó. A partir de agora. Vou reduzir. Mais uma florzinha. Então eu vou voltar com o meu fio. Até essa bolinha. Então o fio de baixo. Passa por dentro dessa bolinha. Aqui embaixo. Passa por dentro da bolinha lateral. E chegou na bolinha que eu quero. Passa por dentro dela. Puxo. Vou fazer o mesmo processo com esse outro fio que tá aqui em cima. O fio da esquerda. Passa na bolinha aqui em cima. Passa na bolinha lateral. Na bolinha aqui embaixo. Passa na bolinha aqui do lado. E vou cruzar o meu fio na bolinha que eu quero. Então cruzei. Ó. Eu venho. Minha trama tá frouxa. Eu venho. E aperto. Puxo apertando tudo. Então quero virar pro meu lado esquerdo. No fio da direita. Eu venho e coloco duas bolinhas. Uma. Duas. E utilizo mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo. Fica assim. Vou virar a minha manta novamente. Fio da direita. Que é o fio de baixo. Passa por dentro da bolinha lateral. O fio da esquerda recebe uma bolinha e mais uma para cruzar. O fio da direita passa por dentro da bolinha lateral. O fio da esquerda recebe uma bolinha e mais uma para cruzar. O fio da direita passa por dentro da bolinha e mais uma para cruzar. Passa o fio da direita. Passa o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó. Se forma mais uma florzinha. Vou voltar com o meu fio. Trazer pra essa bolinha aqui de cima. Então o fio de baixo. Passa por dentro dessa bolinha. Dessa bolinha lateral. Até chegar aqui em cima na bolinha que eu quero. Mesmo processo. Vou fazer com outro fio. Passo na bolinha de cima. Bolinha de cima. Bolinha lateral. Bolinha aqui de baixo. Bolinha aqui em cima. Até chegar e cruzar na bolinha que eu quero. Então vou passar o meu fio de um lado para o outro. Cheguei. E puxo a minha trama e aperto tudo. Agora eu vou colocar duas bolinhas no meu fio da direita. Uma. Duas. Vou pegar uma bolinha para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Com isso, ó. Formo mais uma florzinha. Vou pegar o fio aqui de baixo. Vou passar por dentro da bolinha lateral. Vou colocar uma bolinha no fio da direita. E mais uma bolinha para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Com isso, ó. Chegamos ao final da nossa trama. Então, eu vou juntar as pontas do meu nalho bem aqui no meio para poder arrematar. Então, eu volto aqui por cima. Vem apertando. Vou descer aqui, ó. E vou pegar essa ponta. Passar por dentro dessa bolinha aqui embaixo. Com isso, juntamos a pontinha do nosso nalho. E eu puxo para firmar bem a minha trama. Agora, é como eu já ensinei. Vou dar dois nozinhos bem fortes. Um. Dois. E eu vou esconder o meu nalho dentro da bolinha. Então, eu vou pegar a ponta do fio. Vou passar por dentro da bolinha. Sair aqui do outro lado. Sempre que for esconder o nó, tem que fazer esse arremate nas bolinhas do meio. Nunca aqui nas pontas. Porque a gente vai precisar passar por dentro dessas bolinhas. Então, ó. Meu nozinho tá aqui fora. Eu vou puxar. Com isso, ó. Ele entra e se esconde dentro da bolinha. Agora, eu puxo meu fio de um lado e do outro. Apertando bem a trama. Pego a ponta do meu nalho. E vou descendo aqui para esconder. Ó. Passo por dentro da bolinha lateral. Aqui embaixo. Mesma coisa com esse fio. Por dentro da bolinha aqui do lado. E da bolinha aqui embaixo. Cruzei minhas pontas. Aperto novamente. E posso cortar o excesso do meu nalho. Mesmo processo que eu fiz desse lado. Eu vou fazer do outro. Vou contar oito florzinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou fazer as oito. E vai acabar aqui, ó. E vou diminuindo. Até chegar no topo. Com duas bolinhas. A trama vai ficar assim. E eu vou repetir esse processo duas vezes. Já fiz a estrutura de coração. Agora, vou começar a fazer a lateral da bolsa. Presta bem atenção, tá? Nessa parte. Ó. Vou vir aqui, nessa primeira bolinha. Ó. Primeira, segunda florzinha aqui em cima. Vou vir na bolinha lateral. Vou passar o meu fio de nalho. Aqui, ó. De baixo. Pra cima. Por dentro da bolinha lateral. Da segunda florzinha aqui do topo. Tá vendo? Vou passar. Agora, eu vou colocar no meu fio. Da esquerda. Duas bolinhas. Uma. Duas. E vou cruzar mais uma. Passo o meu fio de um lado. Para o outro. Vou juntar as pontinhas. E vou puxar. Com isso, ó. Formou minha primeira florzinha aqui na lateral. Agora, ó. Vamos prestar atenção. Eu utilizei. Vou abrir aqui, ó. Minha trama pra mostrar a vocês. Eu utilizei essa bolinha aqui. Está na vertical. Agora, eu vou passar o meu nalho nessa bolinha que está, ó. Na horizontal. Então, essa trama, ela não vai ficar retinha. Ela vai ficar uma florzinha em pé. Uma florzinha deitada. Uma florzinha em pé. Uma florzinha deitada. Deu pra entender? Passei por dentro, ó. Dessa primeira bolinha. Aqui, ó. Das pérolas de cima. Das florzinhas de cima. E eu fiz a minha primeira florzinha. Veja, ó. Que ela está na vertical. Agora, com o meu fio que está aqui embaixo, ó. Que está aqui embaixo. Que é o fio da direita. Eu vou passar na bolinha lateral. Só que a minha bolinha lateral está na horizontal. Então, eu pego o meu fio e passo por dentro dela, ó. De um lado para o outro. Está vendo? Vou puxar. Quando eu puxo, ó. Esse meu lado esquerdo, ele já tem uma bolinha. Que é aqui, dessa florzinha. Então, a partir daqui, eu vou precisar colocar uma bolinha no fio da esquerda. E uma bolinha para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó. A minha florzinha vai mudar de direção. Tá vendo que fez uma quininha, ó. Florzinha em pé. Florzinha deitada. Vou repetir o processo aqui do lado. Veja, ó. Que meu fio da direita está saindo bem aqui na lateral. Qual a bolinha mais próxima? É essa daqui, ó. Que está em pézinha. Então, meu fio da direita passa por dentro dela. Passei. Vou puxar. E aperto, tá? Tem que vir apertando bem. No fio da esquerda, eu vou colocar uma bolinha. E vou colocar mais uma para cruzar. Passo meu fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, minha florzinha muda de direção novamente, ó. Ela agora ficou em pézinha. Tá? Fio da direita saiu bem aqui embaixo. Então, com a bolinha mais próxima. Essa daqui, que está na lateral. E na horizontal. Então, pego meu fio. E passo por dentro dela. Puxo. E aperto a minha trama. Fio da esquerda recebe uma bolinha. E uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha. Agora, na horizontal. Então, prestando atenção aqui, ó. Que não está ficando retinho. Está ficando miscadinha. Veja, ó. Em pé, deitada. Em pé, deitada. Vamos continuar. Meu nalho está saindo bem aqui dessa bolinha. A próxima bolinha é essa, ó. Que está bem do ladinho. E está na vertical. Está em pézinha. Pego meu nalho da direita. E passo por dentro apenas dela. Puxo. O fio da esquerda recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado. Para o outro. E puxo. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha. Fio da direita. Passo na bolinha ao lado. Que é essa daqui. Puxo. O fio da esquerda recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Então, passo o fio de um lado para o outro. E vou puxar. Começou a chover. Posso ser que faça algum barulhinho. Então, ó. Já fiz a escadinha. Está vendo? Em pé, deitada. Em pé, deitada. Em pé, deitada. A única parte que a florzinha vai ficar retinha. Vai ser essa lateral reta, ó. Então, meu fio da direita está saindo aqui embaixo. Passo na bolinha lateral. Puxo. Fio da esquerda vai receber uma bolinha. E vai receber mais uma para cruzar os fios. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Formei mais uma florzinha. O fio da direita está aqui embaixo, ó. Passa por dentro da bolinha lateral. Puxo. Vem apertando essa trama, tá? Fio da esquerda recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Lembrando que essa bolinha vocês encontram na minha loja. E enviamos para qualquer lugar do Brasil. Fiz a florzinha. Fio da direita. Passo na bolinha aqui embaixo. Puxo. Fio da esquerda recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Deixa eu ajeitar aqui o nalho. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha. O fio da direita passa na bolinha aqui embaixo. Puxo. Fio da esquerda recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha. Fio da direita passa na bolinha lateral. Bem aqui embaixo. Deixa eu ajeitar aqui. Passei. Puxo. O fio da esquerda recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, ó. Se forma mais uma florzinha. Tá vendo, ó. Essa lateralzinha ficou toda retinha. Nossas florzinhas. Agora que a gente vai começar a descer, ela vai ficar em zigue-zague novamente. Vai ficar assim, parecendo uma escadinha. Então, vamos lá. Estou aqui. Estou aqui. Meu fio da direita está saindo dessa bolinha. Ele vai passar na bolinha lateral. Que é essa daqui. Vou puxar. Fio da esquerda recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, ó. Faço mais uma florzinha. Fio da direita vai passar por dentro, ó. Da próxima bolinha lateral. Que é essa. E ela está em pezinha. Passo e puxo. O fio da esquerda recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado. Para o outro. E puxo. Quando eu puxo, forma outra florzinha. Fio da direita passa na bolinha de baixo. Na lateral. Puxo. Fio da esquerda recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Acho que vocês já estão entendendo, né? A lógica, ó. Vem fazendo uma escadinha. Tá vendo? Uma florzinha deitada. Uma em pé. Uma deitada. Agora vai ser um em pé. Fio da direita. Passo aqui por dentro dessa bolinha lateral. Deixa eu ajeitar aqui. Passei. Vou puxar. Fio da esquerda recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Fio da direita passa pela próxima bolinha lateral. Fio da esquerda recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Fiz uma florzinha deitada. Agora vou fazer mais uma em pé. Fio da direita passa por dentro da bolinha que tá bem aqui na lateral, ó. Puxo. E aperto a minha trama. No fio da esquerda recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, formo mais uma florzinha. Fio da direita passa por dentro da bolinha lateral. Puxo. Fio da esquerda recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Mais uma vez. Fio da direita passa por dentro da bolinha lateral. Fio da esquerda recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Fio da direita passa por dentro da bolinha lateral. Passo o fio de um lado para o outro. Fio da esquerda recebe uma bolinha. E mais uma para cruzar. Puxo. Fio da direita passa por dentro da bolinha lateral. Deixa eu girar a minha bolinha para o fio passar. Passou? Aperto. O fio da esquerda recebe uma bolinha e mais uma para cruzar. Puxo. O fio da direita passa por dentro da bolinha lateral. O fio da esquerda recebe uma bolinha e mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. O fio da direita passa por dentro da bolinha lateral. O fio da esquerda recebe uma bolinha e mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. O fio da direita passa por dentro da bolinha lateral. Essa parte já deu para decorar, né? O fio da direita passa sempre por dentro da bolinha e o fio da esquerda sempre recebe uma bolinha e mais uma para cruzar. Puxo. Mais uma vez, agora em pézinho aqui a bolinha lateral. O fio da direita passa. O fio da esquerda recebe uma bolinha e mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. O fio da direita passa por dentro da bolinha lateral. O fio da esquerda recebe uma bolinha e mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. O fio da direita passa por dentro da bolinha lateral. O fio da esquerda recebe uma bolinha e mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. O fio da direita, chegamos na última bolinha. Passa na última bolinha aqui embaixo. O fio da esquerda continua o mesmo processo. Recebe uma bolinha e mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Para subir, mesma coisa. O fio da direita passa por dentro da bolinha que está aqui em pézinho na lateral. Então, o fio da esquerda repete o processo. Recebe uma bolinha e mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Então, o processo para subir é o mesmo. Está vendo aqui que fica em zigue-zague? Fica em escadinha, em pé, deitado. Está vendo? Só fica retinho aqui nessa lateral. Então, vou continuar repetindo esse mesmo processo aqui e já volto para finalizar junto com vocês. Já fiz o mesmo processo nas duas laterais. Fiz uma fileirinha em cada lateral. E agora, vou juntar uma parte na outra. Então, vou posicionar aqui, uma em cima da outra. Coloquei um saquinho aqui dentro só para levantar aqui uma parte da outra e vocês conseguirem visualizar melhor. E levantei aqui com uma caixinha também só para melhorar a visualização, tá? Então, agora, vou juntar essa parte com essa. Então, vou começar com essa bolinha, ó, lateral. Então, a mesma bolinha de um lado, a mesma bolinha do outro. A bolinha lateral. Então, ó, vou passar o meu fio por dentro dela. Vou pegar uma bolinha e vou colocar aqui no meu fio da esquerda. E o meu fio da esquerda vai passar, ó, pela bolinha lateral aqui do outro lado da bolsa. Vou juntar as pontinhas e vou puxar até o final. Vai ficar assim, ó, tá vendo? Já juntou a primeira parte. Agora, eu vou colocar uma bolinha no meu fio da esquerda. Coloco uma bolinha no fio da esquerda e cruzo o fio da direita. Vou puxar. Quando eu puxo, ó, vai fechar e formar a primeira florzinha, ó. Puxei, formou a primeira florzinha, tá vendo? Agora, eu vou passar por dentro da bolinha lateral. Então, o fio da direita, ó, vai passar por dentro dessa bolinha que tá aqui na lateral. O fio da esquerda vai passar por dentro dessa bolinha que tá aqui na lateral. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Vou puxar. E vai ficar assim, ó. Agora, eu vou vir para a ponta do meu fio e eu vou colocar uma bolinha para cruzar. Então, eu vou passar aqui, ó, de um lado para o outro e vou puxar. Quando eu puxo, eu já vou fechar mais uma florzinha, ó. Puxei, fechei mais uma florzinha, tá vendo? O fio da direita passa por dentro da bolinha lateral, ó, que é essa daqui, tá vendo? Então, passa por dentro dela. O fio da esquerda também passa por dentro da bolinha lateral, que é essa daqui. Então, o processo de fechar consiste em passar o fio por dentro da bolinha lateral e cruzar uma bolinha. Então, eu vou cruzar aqui, ó, e vou puxar. Quando eu puxo, a lateral se fecha. Então, deixa eu ajeitar aqui. Então, repito o processo mais uma vez. Fio da direita passa por dentro da bolinha lateral. Fio da esquerda passa por dentro da bolinha lateral do lado esquerdo. E agora, eu coloco uma bolinha para cruzar. Deixa eu ajeitar aqui. Vou puxar. E coloco uma bolinha para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, eu fecho a minha trama. Então, fio da direita passa por dentro da bolinha da direita. O processo vai ser esse, tá, gente? Até o final. Passar por dentro das bolinhas laterais e cruzar uma bolinha. Deixa eu ajeitar aqui o fio. Puxei. Fio da esquerda passa por dentro da bolinha lateral. Puxo. Tem que vir apertando essa trama. Agora, eu coloco mais uma bolinha para cruzar. Passo de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó, fecho a minha lateral. Fio da direita passa por dentro da bolinha lateral. Tá bem aqui do lado. Fio da esquerda passa por dentro da bolinha lateral. E agora, eu coloco uma bolinha para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, eu fecho mais uma florzinha. Vou fazer mais uma vez. Fio da direita passa por dentro da bolinha lateral. Fio da esquerda passa por dentro da bolinha lateral. E agora, uma bolinha para cruzar os fios. Passo de um lado para o outro e puxo. Já fechei mais um lado. Então, vou continuar repetindo esse processo até o final. Não tem segredo, gente, ó. O fio está saindo dessa bolinha aqui do meio. O fio da direita passa por dentro dessa bolinha, ó. Que tá na lateral. O fio da esquerda passa por dentro dessa bolinha que tá na lateral dele. Tá vendo, ó? Se puxar os fios para frente, eles já indicam qual bolinha passar. Depois que passou por dentro dessas duas bolinhas, cruza mais uma para fechar a florzinha. Vou continuar repetindo esse processo e já volto para finalizar junto com vocês. Já fechei toda a lateral da bolsa. Chegando no final, coloquei a última bolinha. Dei os dois nozinhos e escondi dentro da bolinha, como eu já ensinei. E ficou assim, ó. Olha aqui embaixo. Agora, eu vou fazer a alça. Decidi fazer a alça utilizando esses dois fechos, esses dois ganchinhos. Que é pra você ter a opção de trocar na hora que quiser. Cortei um pedaço de nailo bem generoso. De mais ou menos 3,5 metros a 4. Vou passar o meu fecho aqui. Vou passar o nailo por dentro da argolinha. E eu vou juntar as duas pontas do meu nailo. Agora, eu vou começar a passar as bolinhas. Então, ó. Com as duas pontinhas juntas, eu passo a primeira bolinha. As pontinhas juntas, vou passando as bolinhas. Então, ó. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vou puxar aqui até o final pra vocês verem. Vai ficar assim, ó. E eu vou continuar repetindo esse processo até essa alça ficar do tamanho que eu quero. Lembra, junta as duas pontas do nailo e vai passando as bolinhas. Vim repetindo o processo, colocando as bolinhas. No total, aqui na minha alça, deu 120 bolinhas. Agora, eu vou vir para a ponta do nailo. Vou abrir. E em uma das pontas, eu vou passar o meu fecho. Vou passar aqui a argolinha do meu fecho. Agora, eu vou dar dois nozinhos, bem apertados. Um. Vou dar o segundo. Dois. E aperto bem pra firmar a minha alça. Vou pegar uma das pontas do meu nailo e vou passar por dentro dessa primeira bolinha, que é pra esconder esse nó. Então, eu vou abrir aqui, vou passar aqui por dentro. Passei uma ponta, agora eu vou passar a outra. Então, eu venho aqui na bolinha e passo. Pronto. Agora, eu vou puxar essas duas pontas do nailo pro meu nozinho se esconder dentro dessa primeira bolinha. Então, ó. Puxei. Olha, tá vendo que se escondeu? Agora, eu vou pegar a ponta do meu nailo e vou continuar passando por dentro dessas bolinhas. Então, ó. Passei por dentro da segunda. Puxo. Vou passar por dentro da terceira. Puxo. Da quarta, vou passando, que é pra meu nozinho não soltar. Então, ó. A gente vem firmando com o nailo. Deixa eu ajeitar aqui, uma ponta não veio. Pronto. Subiu. Vou juntar as pontinhas. Vou passar por dentro de mais uma. Puxei. E vou passar por dentro da última, pra poder cortar o excesso. Agora, a outra. Puxo. E posso vir e cortar o excesso do meu nailo. E a nossa alça vai ficar assim, ó. Com o mesmo acabamento. Tanto de um lado, quanto do outro. Na estrutura da nossa bolsa, a lateral ficou com três voltas. Uma, duas, três. É só pegar a voltinha do meio e utilizá-la para colocar a nossa alça. Então, ó. Com isso, você pode trocar a alça a hora que você quiser. Olha que linda que ficou a nossa bolsa de coração. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho